Olá vereador Donato, tudo bem? E aí mano, satisfação de novo em estar falando contigo? Estamos enviando uma solicitação para você, para que você solicite, junto ao seu gabinete, uma reunião com a Secretaria da Saúde para tratar de assuntos de denúncia grave. Máfia da Saúde em São Mateus, uso político partidário da Fundação ABC. Já tem a mesma denúncia no Ministério Público e na Corregedoria da Câmara. Aguardamos essa reunião, junto com você ou algum representante seu, Donato. Estamos em busca de atitude. Aguardamos contato.